Bom dia, família! Vamos conhecer a história do povo de Deus no livro de êxito, capítulo 24. Aliança de Deus com o povo de Israel. O Senhor Deus disse a Moisés, Você, Arão, Nadab, Rabiú e setenta líderes do povo de Israel, subam o monte e venham até a minha presença. E quando ainda estiverem um pouco longe, ajoelhem-se para me adorar. Só você, Moisés, chegará perto de mim, os outros não, e o povo não deverá subir o monte. Moisés foi e contou ao povo tudo o que o Senhor tinha dito e todos os mandamentos que ele tinha dado. Então os israelitas responderam todos juntos, nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. Então Moisés escreveu todas as leis de Deus, o Senhor. No dia seguinte de manhã, ele construiu um altar ao pé do monte e colocou ali doze colunas de pedra. Uma para cada tribo das doze tribos do povo de Israel. Aí Moisés mandou que alguns dos moços queimassem animais em sacrifício ao Senhor e matassem touros como oferta de paz. Moisés pôs a metade do sangue dos animais em bacias e derramou a outra metade no altar. Depois pegou o livro da aliança, onde estavam escritos os mandamentos do Senhor e o leu em voz alta para o povo. Eles disseram, nós agradecemos a Deus o Senhor e faremos tudo o que ele mandar. Então Moisés pegou o sangue das bacias, borrifou o povo com ele e disse, este é o sangue que cela a aliança e que o Senhor fez com vocês quando deu todos esses mandamentos. Moisés, Arão e Nadab, Abiú e setenta litros do povo de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel. Debaixo dos pés dele havia alguma coisa parecida com um piso feito de satura, azul como o céu. Deus não matou esses litros de Israel, eles viram a Deus e depois comeram e beberam juntos. O Senhor Deus disse a Moisés, suba o monte onde eu estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que tem as leis e os mandamentos que escrevi, a fim de que vocês ensinem o povo. Moisés e Josué, o seu auxiliar, se aprontaram e Moisés começou a subir o monte para ele. Então Moisés disse aos líderes, esperem aqui até que nós voltarmos, Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver deverá falar com eles. Então Moisés subiu o monte Sinai e uma nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor desceu sobre o monte e para os israelitas a luz parecia um fogo que queimava lá no alto. A nuvem cobriu o monte durante seis dias e no sétimo dia o Senhor lá da nuvem chamou Moisés. Moisés entrou no meio da nuvem e ficou ali no monte quarenta dias e quarenta noites. Filha amada, filha amada, filha amada. Amém!